Fala pessoal, Chique na Bota, onde a notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, perdão, a garganta não está ajudando muito, igualmente a Nossa Senhora Maria Santíssima, e claro, vocês que também fazem esse canal aparecer. Muito obrigado por tudo, de coração. Bem, agora eu vou tocar numa polêmica, mais uma, não é? É a questão da posse de armas no Brasil. Bem, esse assunto está sendo discutido, parece que já até foi votado nessa altura do campeonato, hoje é um domingo, hoje é o dia, se não me engano, 13 de janeiro de 2019, agora são 3h47 da tarde, eu tenho 69% da bateria de celular. Então é o seguinte, eu vou analisar na minha humilde opinião o que eu acho, do ponto positivo e o ponto negativo de todo mundo ter arma. Bom, ponto positivo é como já se fala, é a questão da defesa, ninguém vai atacar um local onde todo mundo está armado, tudo isso já há tempos eu ouço falar isso. Então são mais, no caso seria uma maior defesa de mais pessoas contra a criminalidade. Só que a gente também vê, né, de hoje, que briga de trânsito, por outro lado, né, por outro viés. Mas, briga de trânsito, qualquer coisa, pessoa que tem arma, posse de arma ou não, já saca uma arma e tal. O ser humano é complicado, é meio doido, né, parece, alguns. Acho que eu me incluo nesse meio também, com todo respeito. Mas falando sério, então, a gente precisa saber mesmo que isso aí é muito perigoso, né, criança em casa, já teve muito acidente com isso, mas é um assunto que eu acho que precisa ser mais analisado. Mas fica aqui a nossa opinião e deixa a sua opinião, fala aqui pra gente o que você acha, o que você pensa e que o nosso espaço aqui é aberto a todos. Eu volto já, mais um assunto desses bem tranquilos por aqui, por sinal. Valeu!